É um requerimento solicitando informações da COZIP. Para quem não sabe, a COZIP é a taxa de iluminação pública que é cobrada. Então, eu estou solicitando que a Prefeitura mande para essa Casa de Leis quanto foi arrecadado e quanto tem caixa. E solicitando também que seja feito um estudo para que aonde foi colocado lâmpada de LED, abaixe o valor da iluminação pública. Quando a gente solicita que coloque iluminação de LED nos bairros é para que gere segurança, gere mais claridade e o principal, que gere economia. E tem vários bairros aí que 100% dos bairros já foi colocado lâmpada de LED e os moradores estão reclamando porque em vez de abaixar o valor da taxa de iluminação pública, subiu. Então, solicito à Prefeita, aos responsáveis que façam o estudo para que tenha diminuição na taxa de iluminação pública principalmente nesses bairros onde já foi colocada a lâmpada de LED. Nós sabemos que a pasta da troca de lâmpada tem trabalhado incansavelmente. Nosso amigo Jô Demar, os eletricistas do Fabiano, o Leandro e todo mundo que está lá tem nos atendido. O Gessé, que é o gerente da pasta principal, tem nos atendido. Então, é nesse sentido, já que colocaram, investiram o dinheiro do COSIP, abaixa o valor da iluminação pública. No passado, eu fiz uma indicação solicitando que fosse comprado um caminhão e se não desse para comprar até elicitar, que fosse alugado. Nós sabemos que a demanda é muito grande e os meninos não atendem só a parte de iluminação pública. Porque eles atendem tudo. Inclusive, teve a festa no Parque Exposições, eles estavam lá se desdobrando para poder organizar o parque. E, às vezes, o caminhão tem que ser emprestado para poda de árvore também, que a gente sabe que é pouco. Falar em relação à estrutura do município, eu costumo dizer que isso é uma vergonha das gestões passadas. Porque hoje, se você for em Itaquiraí, tem maquinário. Se você for em Eldorado, tem maquinário. Se você for em Eldorado, tem um rolinho para poder tampar o buraco e poder passar em cima do buraco. E na Vireí, não tem. A gestão pega uma estrutura sucateada, que a gente sabe que eu fui lá em Loco V, só que tem que melhorar. A gente sabe que meninos são empenhados. Eu acho que uma coisa que eu peço aqui para o Rafael Rosa, que não corte a hora extra dos meninos, porque, normalmente, a hora que eles têm mais para trabalhar é a noite, horários feriados. E eles têm nos perguntado por que estava cortando a hora extra deles, sendo que eles precisam. E a demanda tem, porque a demanda é gigante. Só eu, semana passada, estava com quase 20 lâmpadas atrasadas, que eu falo atrasadas, demandas de lâmpadas que eu solicitei. Realmente, é isso também. Nós temos cobrado. Aqui, não tem dificuldade de falar em relação aos servidores que estão lá. Acho que é dois, três que precisam da equiparação salarial. Porque tem eletricista que está ganhando um valor e eles estão ganhando abaixo. Nós já mostramos aqui, a maioria dos vereadores ao qual eles procuraram, que nós somos favoráveis. E não dá tanta diferença no salário. E é isso que a gente quer saber. O dinheiro do COSIP, se eu não me engano, a arrecadação deve estar em torno de 600 mil mensais. E é muito dinheiro. A gente sabe que o serviço tem que ser feito. Tem vários lugares que a gente solicitou LED, que foi colocado. Alguns por via ofício, outros por via indicação, mas tem atendido. E a preocupação é nesse sentido. Moradores que estão pagando 130 reais de energia, vai olhar a taxa de iluminação pública, quase 50 de iluminação pública. Então, se o bairro tem LED, tem que ter a redução da taxa de iluminação pública. É para isso que nós estamos fazendo esse requerimento. Obrigado, seu presidente. Música 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 Música